Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro canal. E gente, hoje foi o dia de levar a Alice no postinho pra fazer acompanhamento e também tomar a vacina de dois meses. E ela tá muito, muito chatinha. Desde quando eu cheguei, que tá tudo bagunçado ali atrás, tá a bolsa dela. Eu não organizei nada ainda, não fiz nada, porque ela tá chorando muito, mas já dei paracetamol. E também tô sempre fazendo compressa nas perninhas dela. Tá chorando novamente. E daí eu tô mais com ela no braço, vou tentar filmar pra vocês alguma coisa. E vou mostrar uma coisinha que eu comprei, aproveitei, comprei uma coisinha que eu queria e vou mostrar pra vocês. Gente, foi isso aqui, ó. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês, ó. Eu queria muito, já tinha procurado aqui na minha cidade, não tinha encontrado. E hoje eu encontrei, ó. E daí eu trouxe, né, resolvi trazer, ó. É pra triturar verdura, ó. Faz vinagrete, saladas. E eu queria muito, muito, muito. Então, gente, ó. É assim, ó. Como vocês já sabem, né, daquele que puxa aqui e tritura as coisas, gente. Oi, gente. Então, dia seguinte por aqui. E eu acordei agora por um... Eu falei com vocês ontem. A Liz tomou vacina, então ela passou o restante do dia muito chata, muito chata. Ela mexia a perninha. Quando ela mexia, ela chorava muito. Daí eu nem consegui gravar mais nada pra vocês. Mas hoje já é outro dia. Ela teve febre durante a noite. Mas eu dei paracetamol. E daí ela tá dormindo agora. Já tá sem febre, graças a Deus. E daí agora a gente tá... Eu vou dar uma organizada aqui em casa. E vou também fazer almoço. Porque ontem a gente nem almoçou. Porque eu não consegui fazer almoço, nada. Então, vou fazer um almoço. Espero muito que ela deixe. Mas então é isso. Também espero que vocês gostem. Bora lá e acompanha esse dia. Olha, gente. Eu tenho que lavar roupa hoje. Porque já tem nossa e já tem de Alice. E olha o tempo. O tempo não tá ajudando hoje, não. Então, já acordei. Quando eu acordei, eu sempre deixo chovendo. E eu tenho que lavar a roupa. Não tá ajudando. Aí tem essas roupas aqui pra me empanhar. E guardar, né? Tem um monte ali pra dobrar também. Mas tá com cara de chuva aí. Mas mesmo assim eu vou lavar. Porque tem dela, tem nossa. Eu vou lavar pra estender aqui fora. Não vou estender no sol, né? Por conta que o sol... Tá fazendo sol, gente. Agora, ó. Tá vendo? Mas só que de vez em quando chove. Aí tira o amaciante. Aí eu não gosto não de colocar. Eu gosto de colocar aqui no terraço mesmo. Aqui dentro de casa não tá... A sala não tá muito desorganizada. Só tem as coisinhas mesmo pra colocar no lugar. Tem essa caixinha aqui que foi do processador. Que eu comprei ontem. Então, ainda tá aqui, ó. Mas tem essa caixinha também aqui. Que eu comprei o termômetro ontem pra ela. Que tava faltando. Mas só isso mesmo. Tirar as coisinhas do lugar. Tirar pó. Sol. Ninguém acredita que tá tomando café ali ainda. Acordou agora há pouco. Tá tomando café. E tem a cozinha pra organizar, né? Como sempre. Fica sempre uma baguncinha. Aí tá pra organizar e fazer almoço. Fica sempre uma baguncinha. E aí tá bom. E aí tá bom. Legenda por Sônia Ruberti 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 Porque eu já tive um e eu sei que foi assim. Então, fico com ela, gente. E pronto. Gente, a Alice acabou de dormir. Eu deitei ela agora. E vou dar uma organizada nessa bagunça aqui. Eu tirei tudo que tinha ali dentro do armário. Lá também tem coisa pra organizar. Então, vou organizar tudo ali naquela parte agora. A bagunça que tá aqui. Porque daí eu vou organizar. Tchau. 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 bolacha aqui, então tá assim mas tá organizadinha, aí agora eu vou organizar as vasilhas do outro lado e aí 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 e aí